Nosso Jornal das Dez recebe agora nosso correspondente em Washington, Luiz Fernando Silvapinto. Aqui está ele. Mais de 30 anos ele acompanha os bastidores da política americana, da política mundial e nos traz as notícias mais importantes dos Estados Unidos e para além dos Estados Unidos. O telespectador brasileiro sabe disso. Luiz Fernando, honra, honra tê-lo aqui mais uma vez no Jornal das Dez. Hoje sua pauta é um pouco diferente. Com você, Luiz Fernando Silva Pinto. Geraldo, boa noite. Boa noite a todos. Sempre foi um prazer escolher entre as notícias do dia o tema de um comentário para o Jornal das Dez. Hoje, se você me permite, o tema será pessoal porque depois de 44 anos trabalhando na Globo e em seguida como contratado pela Globo, chegou a hora de me despedir. Foi um privilégio trabalhar para os telejornais da rede. O Bom Dia, o Hoje, o Jornal da Globo, o Fantástico, o Globo Repórter, o Globo Rural. E especialmente foi um orgulho ser parte da equipe do Jornal Nacional, que quando eu comecei já era importante e se tornou fundamental no jornalismo brasileiro. Foi a experiência mais grata da minha profissão ter colegas de competência e integridade reportando para brasileiras e brasileiros que merecem informação correta e verificada. Os e as profissionais que vocês veem no ar e tantas e tantos outros que vocês não veem são responsáveis por uma operação repetidas vezes melhor do que as melhores do mundo. E essas pessoas estão a seu favor. Do diretor responsável ao estagiário ou estagiária mais recentes, todos passam o dia de trabalho frequentemente exaustivo pensando em como informar você melhor. Além disso, foi uma honra ter produzido durante seis anos, na década de 90, os programas Ciência e América América para o canal GNT da GloboSat. Mais recentemente, foi uma oportunidade única contribuir para programas como o Milênio e o Sem Fronteiras da Globo News, editados com enorme capricho. E é um privilégio me despedir no Jornal das Dez, onde eu pude usar experiência para buscar palavras e liberdade para me expressar e onde você, Heraldo, que trata a todos com tanto respeito, deu a mim até mais o carinho de irmão. Em 44 anos, eu vi a inutilidade das guerras. Vi as pessoas que mais precisam serem frequentemente a prioridade menor. Vi líderes que têm a ilusão de que sabem e acham que o cargo é um direito, não uma dedicação. E, quando perdem o poder, passam a enfrentar a realidade do esquecimento, ou, pior, o julgamento da história. Mas eu vi também coisas extraordinárias. Literalmente, os nossos olhos conhecendo mais da imensidão do universo. Ou o oposto, desvendando os elementos básicos daquilo que nós somos. Acima de tudo, eu tenho orgulho em ver como as gerações mais novas são mais capazes, mais engajadas e menos discriminatórias do que a minha. E eu tive momentos de muita sorte. A maior delas foi conhecer a Lauren em Nova Delhi, durante a cobertura da morte da Indira Gandhi. Há 35 anos, ela é minha esposa, a mãe dos meus filhos, e nunca deixou de ser a minha namorada. Então, Heraldo, se um dia alguém, sem ter muito o que fazer, se perguntar que fim levou aquele repórter, a resposta será simples. Ele está bem. Está com a namorada dele. Luiz Fernando Silva Pinto, a nossa referência, referência para o Brasil, referência para os seus colegas jornalistas, a minha referência, desde a minha querida Ribeirão Preto. Nós temos aqui, no Grupo Globo, profissionais do seu gabarito, do seu quilate, da sua história, e temos, ao mesmo tempo, profissionais como o repórter José Hamilton Ribeiro, do Globo Rural, que é uma referência para todos nós, e um repórter novo, jovem, como o Nilson Clava. E você a nos ensinar, e você a nos trazer essa voz, essa história. Muito obrigado, Luiz Fernando Silva Pinto. Contigo, eu quero chamar o próximo bloco. Ainda hoje, aqui no Jornal das Dez, protesto marca a tragédia na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A ONU estima que 235 milhões de pessoas vão precisar de ajuda humanitária no ano que vem. Um aumento de 40% em relação a 2020. Uma grande quantidade de gafanhotos na fronteira do Brasil com a Argentina deixa autoridades preocupadas. E mais uma edição do prêmio que aproxima Justiça e Cidadania. Você vai ver na edição do prêmio Inovare. Até já. Luiz Fernando, nossa referência. Inovare.